O que está acontecendo, que a gente vê, é que países desenvolvidos e a China têm frentes claras de apoio aos cientistas para trabalhar. No Brasil, isso não tem acontecido do ponto de vista de política. Então, os cientistas não estão sendo extra-incentivados, inclusive com recursos, para trabalhar com o assunto da pandemia. Inclusive, tem cientista com relato de corte de recurso e estavam trabalhando com o coronavírus. Então, mesmo assim, a gente está conseguindo produzir muito. Outra informação importante diz respeito a questões estruturais. Na China, nos Estados Unidos, por exemplo, cientistas têm reagente com produção local. No Brasil, não, e estão com dificuldade de importar. Então, os cientistas estão enfrentando muitas dificuldades para trabalhar, ainda assim estão produzindo muito. Legenda Adriana Zanotto